É muito comum, por exemplo, a gestante, dependendo do tamanho da barriga, ela não consegue comer muito, porque se ela come muito ela passa mal, e aí come pouco. Aí como come menos, às vezes, né, aí acontece da gestante ter que fazer mais alimentações por dia. E aí, às vezes, um dos problemas que tem em relação à alimentação, de maneira genérica, por enquanto, vamos entrar na parte específica, às vezes a gestante come antes de dormir, e aí ela vai dormir de barriga cheia, e aí a hora que ela come, é onde que produz mais ácido pra poder fazer a digestão, e é a hora que dá mais refluxo, né, que vai trazer essa azia. Pela posição também de dormir, acaba voltando, favorecendo mais. Eu tive, tenho, estou tendo muito azia, a minha começou mais pro final agora da gestação, o final do sétimo mês, oitavo mês que começou. E aí, a gente começou percebendo assim, né, isso aí, às vezes, dava uma dorzinha na garganta, e aí a barriga foi aumentando de tamanho, o Gabriel foi crescendo, e aí a minha azia sofre, cada dia ela aumenta um pouquinho mais. Então, alguns cuidados eu tenho que tomar, por exemplo, o que a gente adotou assim de início, foi a almofada anti-refluxo, né, então, às vezes, por exemplo, após o almoço, que é essa aqui, ela tem uma rampinha. Acabou a live, só tem a almofada agora na live. Ela faz uma rampinha, então eu coloco e, dependendo do nível, eu posso ficar mais deitada assim, né, então eu fico um pouco reclinada, né, ou então eu coloco ela assim, porque aí eu fico literalmente encostada. E aí, pra não encostar na parede, ou na capisteira da cama, que é mais dura, ou gelada. Então, eu também coloco nessa posição. Só que assim, eu fico extremamente reta, né, aí não dá pra dormir. Então, por exemplo, pra eu dormir à noite, eu evito de fazer refeição próximo ao horário de dormir, no horário da noite. Mas, após o almoço, que dá muito sono, e aí eu tenho que voltar a trabalhar, então, geralmente, eu costumo deitar aqui. Deu soninho. Deu soninho, só de meu travesseiro. Mas, eu costumo deitar aqui e tirar um cochilo nessa posiçãozinha aqui, porque aí fica reclimado e evita de voltar o conteúdo do estômago do almoço. Né? Melhora bastante. Essa foi uma opção que a gente encontrou pra poder combater um pouco da azia, mas assim, é uma opção mais cara. E aí, o que a gente pode fazer de mais barato? Então, opção 1, né, então o travesseiro. Opção 2, pegar mais travesseiro, um volume maior de travesseiro. Pega no marido, veja o marido sem. Não, pega não, compra mais, eu pego a almofada, sei lá. Para ficar mais reclinada. E aí, ela fica mais alta. Não é só a cabeça, tá? Você não vai dormir com a cabeça assim, ó. Então, coloca o tronco. O tronco, tem que pegar aqui, né, o estômago. Eu tô de preto hoje, não tô dando pra ver. Então, pega mais essa parte aqui, né, pra você ficar mais reclinada. Porque se for só o pescoço, né, ainda vai dar uma dor depois na cervical, que aí haja massagem, haja manipulação. Né? E aí, então assim, é interessante pegar e ficar reclinado. A outra alternativa, que talvez seja a mais barata de todos, mas isso vai comprometer o marido um pouco mais, tem gente que trabalha fazendo o quê? Porque coloca tijolo ou alguma coisa embaixo do pé da cama, mas do pé da cabeceira, né, lá da cabeceira. Porque aí ela fica mais elevada. Então, como o teu corpo vai ficar um pouco mais inclinado na cama, né, não tanto como tá a minha mão aqui agora, mas vai ficar levemente inclinado, ele impede um pouco do líquido subir. Porque aí quem dorme muito de travesseiro, ou sem travesseiro, ou travesseiro muito baixo, acaba sendo prejudicado, né. E fala, ah, eu prefiro dormir sem travesseiro. Mas nesse momento, fica tudo no mesmo nível, a chance de retornar um pouco desse ácido e dar azia, tipo, é batata. E aí também tem que pensar na hora que você tá, ah, vou deitar no sofá, ou vou deitar, sei lá onde você tá deitado. Vai acontecer a mesma coisa. Então é interessante pegar e deitar numa posição inclinada, que favoreça descer, não subir esse ácido. Então é interessante entender essa parte. Porque quando o neném cresce e o otero cresce, o estômago, quando a gente não tá grávida, né, o estômago ele fica mais, não é reto, mas ele fica mais assim. E aí, à medida que a barriga vai crescendo, esse estômago ele vai deitando, assim. Então fica até mais fácil, né, de voltar. Então por isso que deitar reto, né, fica ali o canalzinho certinho pra voltar o ácido do estômago. É, e aí tem problema porque, assim, por exemplo, o estômago ele fica mais aqui nesse lado. Né, do lado mais esquerdo aqui um pouquinho. A barriga vai crescendo, né, ela falou assim, o estômago vai ficando mais achatado pela barriga. A barriga vai subindo e vai comprimindo ele. Imagina uma bexiga, né, tem uma bexiga aqui assim, como se fosse o estômago. E aí a barriga vai crescendo e ela vai empurrando o estômago. Então o estômago vai ficando mais deitado. Ele vai pegando a parte do líquido aqui, que é o ácido, e vai jogando mais pra cima. E aí o pior é que a barriga vai crescendo cada vez mais e vai empurrando cada vez mais. Então a chance de aumentar essa azia, né, ou refluxo, acaba sendo maior ao longo do tempo. Que é normal. Aí o tempo de passar é a hora que vai diminuindo a barriga depois quando nasce o bebê, né. Acho que eu comi um mosquito. Mentira, sério? Acontece. Nessas lives acontecem de tudo aqui. É proteína. É. É ótimo pra pele.